Muita gente me ajudou a chegar aqui, foi aos trampos e foi assim, como eu pensei Você me deixou tão sozinho, sem teu amor, sem teu carinho, não consigo te esquecer E agora estou vivendo por viver Gente, chegamos às 6h30, não tava nem acreditando, tava aqui toda hora atualizando, toda hora atualizando Muito obrigada, que vocês continuem comigo, me aturando cada vez mais e mais Agradeço primeiramente a Deus, né, depois a vocês me aturarem, por me assistirem E que vocês continuem comigo, muito obrigada, obrigada mesmo de coração E pra isso, né, pra comemorar Beijaminho, vai comer o que, mãe? Hein? Pizza aí E meu cunhado que não sai do Free Friday Meu cunhado disse a você que esse jogo não presta Não presta Pelo amor de Deus Ó, me segue lá, ó, ó, vou mandar meu link aí Chegou a bloqueira, chegou a bloqueira, a bloqueira Gente, muito obrigado, muito obrigado mesmo Em comemoração, pedi uma pizza aqui Em especial pra minha família que tá aqui, ó Você pediu o que? O que é isso aí, mãe? É refrigerante E esse grito? Em comemoração, a pizza Ó, é a pizza? É, meus seguidores, idiotas, aí, só quer essa pizza e cumber, ó Você tá pegando a lista de ele, aí Vai, 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 vai Ó, pai, gente, o que você faz? E o look, o look, o look, o look, o look, o look tá com? O look tá bem adequado Sim Ah, parece o look? Bem bonito Ah Mostarda E você, ele acha o que é de sua esposa? Estou aqui, meu beber, estou com tanta saudade Ah, desvazia a boca, desvazia a boca, desvazia a boca Ah, porra, eu vou fazer de filha de moda E eu errei E eu errei Volta pra mim E estou aqui E meu beber Estou com tanta saudade Volta pra mim E eu te amo de vez